Olá, meu nome é Nilda e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra tá tirando o foio do plástico sem cola permanente. Eu fiz um vídeo aqui pro canal, foi o último vídeo que eu postei, tirando o foio com a cola permanente, que é essa daqui, ó, da Acrylex, que é a que eu uso pra tirar a foio. Só que, muitas pessoas ficaram em dúvida, porque nem todo mundo tem a cola permanente pra tá tirando, e também que a cola tem hora que gruda e vira uma coisa. Então, eu vou mostrar como que eu faço pra tirar sem a cola. Então, se vocês não tiver a cola aí na sua casa, você pode usar esse método que é muito simples. Quem não sabe, folha isso daqui, ó. Ele vem assim, aí a gente vai desenrolando. Eu vou pegar aqui, vou pegar esse. Se é do que eu vou tirar, é outro, porque tem que deixar secando. Vou pegar uma base em color. Eu uso essa daqui, da Big Universal. Eu já coloquei ela aqui no vidrinho. E o que que eu vou tá fazendo? Eu virei, porque aqui a gente vai usar o lado de cá. Você pode tanto passar em toda, todo, como que dizem, todo esse plástico aqui do foio, assim. Estão vendo? Ou você pode vir aqui, apenas na borboleta, em cada desenho. E passa. Passa devagar, porque pode ser que arranque. Tem base que costuma estragar o foio. Pode arrastar, entendeu? O vento aqui. Então, eu faço dessa maneira. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem melhor. Não sei se tá dando pra ver aí com a claridade. Do outro lado fica normal, tá vendo? Deixa eu segurar aqui com jeito. Olha aí, não estragou nada. Vou deixar secando. Tem que deixar por um bom tempo secando. Eu já deixei essa daqui seca. E que se for tirar na hora, vai tá mole e vai rasgar. Ó, eu vou pegar um alicate afiado. Eu vou cortar essa daqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou passar ele em toda a beiradinha aqui da borboleta, ó. Desta maneira. Enquanto eu corto aqui, gente, já deixa o like aí. Já deixa algum comentário pra tá me ajudando na divulgação dos meus vídeos. Se inscreva. Quem não for inscrito, quem for que tiver aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo, tá bom? Vai tá saindo muito vídeo legal. E compartilha aí pros amigos, pra quem ainda não sabe como que remove foio sem cola permanente. Pronto. Aí, eu risquei ele todo. Eu acho que ele tá tudo riscado aqui. Eu já risquei os outros tamanhantes. Agora, você tem que achar a pontinha da base. Aqui, ó. Já peguei a pontinha. Tem que ser com muita delicadeza. Porque senão, você vai acabar arrancando toda a borboleta. Pronto. Deixa eu pegar uma cartelinha aqui pra me mostrar pra vocês que deu certo. Ó. Ah, é porque eu não preparei a cartela ainda. Eu vou passar um pouquinho de base aqui. Vou espalhar com o dedo mesmo. Pra fazer ela grudar. Nossa, mas essa daqui quer me dar trabalho, hein? Não grudou. Vamos lá de novo. Eu não gosto de passar muita base, não. Pra não melecar tudo. Pronto. Prontinho. Transferido a nossa borboleta do foio pra cartelinha. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.